Música Gente do céu, estou aqui derretendo para alisar a cabeleira, olha Que dia que é que mostra aqui, eu acho Está 230 graus E eu não consigo botar as mãos no cabelo porque fica muito quente E isso aqui queima os cabelos, eu acho, vai, sei lá Mas eu estou fazendo Fazia muito tempo que eu não fazia a tal da chaquinha Aí eu estou usando isso aqui de Acho que é protetor térmico, que eles chamam Coisa assim Ui Quente que não dá para botar as mãos Quente é depelar Solta Sou complicada Agora tem que soltar uma parte aqui, eu não sei qual é Acho que é essa aqui É Essa fica para cá Essa aqui é a parte dos Dos cabelos do chacrinha, que fica engrovinhado aqui Ui, não dá para botar não Ai Senhor do céu, que calorão Tá de bom tamanho, não precisa ir ao melhor que isso Porque eu não vou a lugar nenhum mesmo, só para ficar em casa Assim dá para ver bem certinho a divisão da vez que eu pintei ele de loiro Talvez que eu cometi essa loucura de pintar de loiro Eu hoje não entendo para que que eu fiz isso, para que que eu fiz isso Eu acho tão bonita essa cor aqui, ó Branca Mas daí eu pintei de loiro para me aparecer, para me mostrar que eu era nova Nova é um cacete, eu sou velha mesmo, rapaz Não adianta ter os cabelos loiros bem lindos e o resto do bracinho batendo chucaio Aham Tô louca, então Deixa eu separar aqui para pegar o cabelo do chacrinha aqui do lado Porque aqui é do chacrinha, ó Eu não sabia o que era, agora eu já sei É a haste do óculos que massacra essa parte aqui Porque eu uso óculos vinte e quatro horas por dia Enquanto meus olhos estiverem abertos, antes de dormir eu tô de óculos Às vezes durmo até com os óculos Não consigo fazer nada sem óculos Ui, que quente Gente, como é que não queima os cabelos, tudo isso aqui Isso aqui bota para derreter o fio, eu acho Suando no tete Pensa que é fácil, não Olha como aparece bem a marca da onde foi, onde era pintado Esperar crescer mais um bocadinho e vou tascar Eu não posso cortar ele curto agora, gente, porque eu queria cortar por aqui Nesse tamanho Mas se eu cortar desse tamanho, eu tenho que todo dia fazer isso aqui quando eu lavo Porque se não ouvir num pudo, ou na Maria Bethânia, ou qualquer coisa do gênero que vocês queiram Fica enorme meus cabelos Porque ele é meio Crespúcio Quando é que eu pensei que eu ia gravar um vídeo Rasqueteando meus cabelos Você não tem noção do calor que eu estou sentindo, pelo amor de Deus E tem que ficar pra sair aqui, senão queima os dedos no cabelo Olha, chegou numa parte aqui, travou Chegou numa parte aqui, pedregulhosa, gente Acho que deu, né? Só não precisa sofrer tanto assim Não vai ficar mais bonita Só pra dar uma mudadinha Essa coisa que quanto mais passa, mais a gente quer passar Mas que barbaridade isso A parte onde tem a tinta fica ruim de passar a prancha Aqui em cima onde não tem é uma beleza Passa que chega de trava Então, gente Por enquanto é isso O cabelo da vovó O cabelo da vovó